Depois de anos eu entendi onde foi que errei Hoje me culpo pois no passado não me culpei Conviver me sentindo morto isso só eu sei Sei que não mereço perdão pois não me perdoei Só fato de não poder ouvir já me incomodava Nunca entendi porque você nunca me odiou Ações que hoje me dão nojo antes me alegrava Acho que o surdo era eu pois não escutei sua dor Sinceramente acho que já não existe salvação Para alguém que vive a vida inteira com negação Trabalhando todo dia esperando o dia chegar Eu recuperei o dinheiro mas não consegui pular Tão vergonhoso né? Tão deprimente sim Acordo me perguntando porque ainda tô aqui Tô tão fraco que nem tive coragem pra me matar Agora sonho com o passado que insiste em me assombrar Mesmo todo sendo culpado só eu que paguei E nem minha culpa pode compensar pelas suas lágrimas E me olhando no espelho eu me questionei Se ela implorava pra parar porque você não parava Outra oportunidade eu posso fazer diferente Pois além de me desculpar eu vou fazer valer A ironia é mais agora eu que tô na sua frente Quero que me ensine a viver Eu me afastava de amizades pois isso me machucou Mas diferente de antes sinto que eu posso mudar Dessa vez vou compensar o tanto que cê já chorou E a dor do nosso passado já não irá mais voltar Eu nem sei se eu me desculpei da maneira correta Nem se tem maneira correta pra eu me desculpar Eu só sei que seu sorriso hoje se tornou minha meta E que eu farei o impossível pra você nunca chorar Deus por favor imploro pois só falta um pouco Prometo que não fugirei mais desses meus problemas A partir de amanhã vou olhar todo mundo no rosto Eu juro amanhã eu vou fazer valer a pena Só mais um pouco vou conseguir Dessa vez eu não irei mais fugir do meu dever Só mais um pouco segure em mim Não lhe fugir da minha vida com você Não lhe fugir da minha vida com você Devei mais tenho a cura para você Já me abriu Dessa vez que eu estou adorando Eu não sei não Não lhe fugir da minha vida com você Dessa vez que eu estou adorando Não lhe fugir da minha vida com você